Tô aqui, Marcos, com o Jorge Matheus, com o Blog Nexo, também na correria, barulheira, espero que o pessoal escute o que a gente tá falando. Eu quero saber de vocês, como é ser hoje, assim, a principal dupla desse novo sertanejo que apareceu pra vocês? Olha, a principal dupla, a gente até não se considera, gente. A baixa serista com o nosso sucesso, com o sucesso incrível. Mas graças a todo o pessoal que gosta da música sertaneja, que gosta do nosso trabalho, eu acho que a gente conseguiu tocar o coração de algumas pessoas, com as nossas composições, com as nossas músicas. Eu acho que isso que é o importante, a gente quer continuar essa vida aí de, se Deus quiser, fazer uma música pra todos, muito tempo ainda. Você, fala aí pra gente. Bom, meu parceiro falou bonito, eu também considero dessa forma, acho que a gente faz parte de um movimento muito forte da música sertaneja. Agora, de 25 anos pra cá, a música sertaneja já vem se fortalecendo, mas eu acho que ela nunca teve tão forte. A gente realmente tá participando de uma transformação, onde a música sertaneja se tornou a música pouco popular realmente no Brasil, a música mais popular do Brasil, e a gente tem que fazer parte disso tudo. E a gente só tem que agradecer a galera que ajuda, que dá esse apoio pra gente aí. E o Jorge Matheus, compositores, que fora da dúvida de você, já tá começando a se contar com outras duplas, que ele dá uma música no CD do Marcos Fernando, muito gozo da sua composição. Tem gente que elogia direto, pelo outro do Marcos e pelo outro, a gente conversa muito, fala que é seu campo muito forte. O Matheus também compõe pra caramba. Fala desse processo de composição, de se vão ter mais músicas de você no próximo DVD, ou se pode ser uma música reduzida, como é que vai ser? Não, na verdade isso é uma marca mesmo, Jorge Matheus, todos os nossos trabalhos vão ter duas, três músicas minhas, duas, três músicas do Matheus. E depende do tempo, né, a gente às vezes tá na correria e cansado, dorme no loucões, mas vamos ficar de férias agora, vai sair muita música. Com certeza os próximos trabalhos do Jorge Matheus vão ter, e também a gente vai fazer música com esse aí, com alguns parceiros, com alguns amigos nossos, com a Tata Maricona, com o parceiro novo, que tá aqui, o Michel, o João Gostirice, enfim, são grandes parceiros aí, e a gente vai ser bom fone, fazer música boa pra galera aí. E o Matheus, o gostor e instrumentista agora, sempre bom. No último DVD, você gravou todas as músicas, tocando, nada aí pra gente. É uma paixão que eu tenho, além de cantar, tocar, violão e guitarra, toco desde os 10 anos. No primeiro DVD eu não fiz muito lance não, mas no segundo eu já peguei alguns solos ali, então tô estudando também violão, adoro instrumento, adoro guitarra, violão, essas coisas. E é legal que você pode colocar um pouquinho da sua cara também na música, e do seu estilo, e eu acho isso muito importante pra compor o estilo do artista. Gente, agradeço aí Jorge Matheus, do blog mesmo, muito obrigado a vocês pelo carinho, até a próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.